Meu nome é Sean Spencer, esse é meu parceiro... Eu não posso fazer isso. Domingo, no último episódio da série. Oh meu Deus, o que aconteceu? As respostas para as suas perguntas. O que? E o que? Uma confissão que mudará a vida. Precisa-se, ou seja, algumas notícias distúrbidas. E uma morte chocante... Oh meu Deus! ...que encerra tudo. Mas nada disso está neste final. Mas ainda temos mapas do tesouro, perseguições de carro e Billy Zane. Como vamos topar isso? Eu não acho que podemos. No último episódio de Psych. Domingo, nove da noite, no estúdio Universal. Domingo, nove da noite.